Oi gente, bom ver vocês aqui, olha, nublado, chovendo, chuviscando, e hoje, o Caio, ó, tá preparado, tá? Plastificado a informação hoje. Se bem que vai ser uma informação que alguns de vocês vão questionar, o que também é bom, o que também é bom, gente. Hoje eu vou falar do Brasil, dos Estados Unidos, Unidos, França, Inglaterra, Itália, Espanha, Suécia e Portugal. Voltando a comparar esses países, que ultimamente a gente escuta muito nas mídias, que o número de mortos nos Estados Unidos explodiu, está explodindo, passou de 500 mil. O número dos mortos no Brasil passou de 250 mil, já passou de 260 mil. E é verdade, é dramático, sim. São muitos mortos e perdas grandes que muitos familiares têm. Inclusive, a família da minha esposa também já teve. E a gente não deseja isso para ninguém. É muito triste que isso ultimamente está dominando o nosso dia a dia, o medo. Mas mesmo assim, gente, eu sinto muito, para todas as pessoas, e eu sei que esse vírus existe, sim. Existe. E quando a gente é afetado, pode causar realmente até a morte, né? Mas ao mesmo tempo, eu peço para vocês também observarem os dados, compararem os dados e veem esses números e tudo de vários lados, como também quantos morrem todo ano no meu país. Quantos são isso por mês? Se a gente divide os mortos atuais por esses meses, quantos morreram divididos nesses meses? Quantos morrem em geral nesses meses? Qual é a porcentagem disso, então? E assim adiante. E não esquecendo que se morre com ou de Covid. Mas vamos lá, gente. Eu vou pegar hoje o Brasil primeiro. O Brasil, atualmente, eu arredondei os números, né? Tem 213 milhões de habitantes. E hoje, dia 5 de março, chega perto, já passou, de 261 mil mortos. Isso é um número alto, isso é um número alto, bastante alto, sim. Os Estados Unidos tem uma população de 335 milhões de pessoas. E hoje, passam de 533 mil mortos. se a gente compara a população do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm uma população de 60% a mais do que o Brasil. 60%. De 100 mil ir para 160. São 60%. Agora, os mortos são mais do que o dobro. Mais de 100% os Estados Unidos têm mais mortos por milhão do que o Brasil. Então, o Brasil, comparando, com 60% menos habitantes, tem a metade dos mortos. Só para vocês terem uma noção onde está o Brasil. Eu não quero julgar, eu não quero criar discussões, eu só quero mostrar números para vocês. Se a gente compara a França com o Brasil, a França tem 68 milhões de habitantes. O Brasil tem 3 vezes vírgula 1 mais habitantes do que a França. Se a gente multiplicasse o número de mortos atuais na França com o de Covid, que são atualmente 88 mil pessoas vezes 3,1. A França teria hoje, com a mesma população que o Brasil tem, 272 mil mortos. quer dizer, 11 mil a mais do que o Brasil. Se a gente pega a Suécia, a Suécia hoje conta com 10 milhões de pessoas, de habitantes. O Brasil tem 21 vezes a mais habitantes do que a Suécia. se a gente pega o número dos mortos da Suécia até hoje, que são 13 mil e multiplica por esses 21, a gente chega comparando hoje, a Suécia teria 273 mil mortos se eles tivessem a mesma população como o Brasil tivesse. Então, eles também passam do Brasil. Uma diferença de 12 mil. Mas vamos lá. Eu peguei aqui os países mais afetados dentro da Europa. A Bélgica e a República Tcheca, que também são bastante afetados, deixei por fora. Mas os principais países. Inglaterra, eles têm 66 milhões de habitantes. O Brasil tem 3 vezes 2,2 a mais pessoas morando. Se a gente multiplica os mortos até hoje, dia 5 de 3, que são na Inglaterra, 124 mil mortos vezes o multiplicado de 3,2. Hoje, a Inglaterra, se eles tivessem a população do Brasil, eles tinham hoje 397 mil pessoas mortas. Certo? Isso são o quê? São 50% a mais do que o Brasil hoje tem. Estão entendendo? A Itália. A Itália tem 62 milhões de habitantes. Eles têm até hoje 99 mil mortos. para a Itália chegar à população do Brasil. A gente tem que multiplicar a população da Itália vezes 3,4 para chegar a esse número. O mesmo multiplicado a gente usa para os mortos atuais até hoje da Itália, que são 99 mil vezes 3,4. A Itália, se ela tivesse a população hoje do Brasil, teria 336 mil mortos. São 75 mil a mais do que o Brasil tem. Praticamente 30%. A Espanha. A Espanha conta hoje com 47 milhões de habitantes. Na Espanha morreram até hoje 70 mil pessoas com o de Covid. Para chegar na população brasileira, a gente tem que multiplicar a população da Espanha por 4,5. se a Espanha hoje tivesse a população do Brasil, a gente tinha que multiplicar os 70 mil mortos vezes 4,5. E chegaria no número de mortos comprando com o Brasil em 315 mil. São praticamente 55 mil a mais. Um pouco mais de 20%. Portugal. Portugal conta com 10 milhões de habitantes. O Brasil tem 21 vezes a mais habitantes do que o Portugal. Portugal hoje chegou a 16.500 mortos com o de Covid. Se a gente multiplica isso por 21, que é o número, por Portugal chegar à população brasileira, então hoje, se eles tivessem a população do Brasil, eles tinham 346 mil mortos. São 85 mil a mais do que o Brasil no momento tem. Pensam bem nesses dados, nesses números. Eu espero que vocês entenderam e quero dizer com isso que o Brasil vendo, comparando com os piores países aqui dentro da Europa, piores no caso de mais altos números de mortos, o Brasil ainda está abaixo disso. eu sei que ontem morreram 1786 pessoas no Brasil, isso é um número muito alto, bastante alto, e se isso continuar assim, o Brasil também vai chegar no nível desses outros países que eu apresentei para vocês. Eu entendo. Mas, gente, pensando que França, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, eles fizeram grandes bloqueios, gente, grandes bloqueios. E, mesmo assim, os números estão lá em cima. Eu sei, gente, nós temos a população mais alta do mundo, a não ser o Japão e outros países, mas, em geral, isso também faz com que muito mais pessoas morrem, porque de dois, um passa de 80 anos dos mortos aqui na Alemanha. Eu sei que esses números agora estão explodindo, eu também vejo isso também, fico de boca aberta, né, mas eu quero mostrar para vocês também que outros países também chegam a esses números. E a Itália, hoje, reabrindo tudo cada vez mais. Agora, essa semana, entrou a primeira região na zona branca, quer dizer, pode abrir tudo, né, e na Espanha e em Madrid, muitos restaurantes ainda têm aberto até as seis da tarde, muitas lojas funcionam normalmente até certa hora, né. E assim adiante, Suécia, que mesmo comparando com a Suécia, que não fez lockdown, que fez pequenas medidas para a população, sim, fez, mas não trancou, não fechou tudo, mesmo a Suécia passa ainda pelo número do Brasil. A Suécia, hoje, se tivesse a população do Brasil, teria em 273 mil mortos com o de Covid. Gente, desejo para vocês um ótimo dia e não pensam que eu estou negando de jeito nenhum eu acredito que esse vírus existe como milhares de outros vírus também e sei que podem morrer pessoas desse vírus, né, isso não questiono de jeito nenhum, mas eu quero também chamar a atenção de vocês pelos números. pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com saúde, passem bem, até no próximo vídeo. de jeito nenhum, temos